Olá pessoal, eu, Erson Capri e Leandro Luna, temos uma ótima notícia pra vocês. Graças a vocês, o público que vem assistir a gente, que prestigia o teatro, que frequenta o teatro, a nossa temporada do espetáculo A Vela foi prorrogada! Mais seis únicas apresentações aqui no Teatro UOL, vem! Dezessete de setembro até dois de outubro. É isso aí.